Meu povo, nós estamos aqui junto com a companhia de circo, Circo Imperial do Brasil, que levantou a sua lona no povoado de Trocamento de Sato Dias, em Hambuco, cidade de 40 mil habitantes, Sertão Baiano, a 169 quilômetros de Salvador. Essa galera está vivendo aqui, gente, que eu vou falar para vocês, em estado calamitoso, em estado calamitoso, porque vieram aqui uma vez, deram uma cesta básica para uma família de sete, são sete pessoas, são duas famílias que existem aqui no Circo Imperial Brasil, e eles não receberam mais nada, nem auxílio da lei Aldir Blanc, que eles foram lá justamente com o vereador, tentando pleitear o direito que eles têm a esse auxílio emergencial, e infelizmente não recebeu. Eles foram entrevistados, chegaram até aqui, eu vou ler aqui para vocês, desde então José Mar já tentou levar o circo para outra cidade do Norte Baiano, mas diante do avanço da pandemia, a resposta das prefeituras tem sido sempre negativa, quer dizer, impossibilitando a companhia Cicense de exercer os seus trabalhos. Atuando na informalidade, ele se cadastrou para tentar obter o benefício de 600 reais concedido pelo governo federal por três meses aos trabalhadores sem carteira assinada. Recebeu, José Mar, não recebeu esse dinheiro. A família recebeu a promessa da prefeitura local de receber cestas básicas com alimentos, mas a prefeitura enfrenta um cenário de recursos escassos, segundo diz a nota aqui, a cidade tem menos de 10% da população ocupada em empregos formais e 95% da arrecadação de fontes externas. A família de José Mar está cumprindo o isolamento social e só sai do terreno do circo para comprar comida em armazéns e coletar água. O pessoal aqui está vivendo, graças ao auxílio também do pessoal da comunidade. Senhor prefeito Nena, meu querido presidente da Câmara Municipal de Ambub, meus amigos, eu peço a vocês que encarecidamente olhem pelo lado humano ou humanitário dessa gente, dessa gente que precisa, que faz tantas pessoas rirem quando tudo está normal. São eles os responsáveis por levar alegria às nossas crianças, jovens e adultos. Então que o seu olhar, que o seu olhar seja voltado para a pessoa do circo, para que eles possam viver com dignidade, acreditando sim que em Ambub se preocupa com a cultura do nosso povo. Não é porque eles não são daqui que eles não precisem receber esse apoio, esse carinho de vocês. Então conto com o prefeito Nena, com a população de Ambub, vamos motivar esse comércio, vamos arrecadar alimentos para trazer para esse povo, porque eles estão necessitando. E se você é cristão, se você acredita na cultura e no desenvolvimento humano da sua cidade e do seu país, por favor, ajude o nosso povo a viver com mais dignidade. A documentação está aqui, a papelada toda está aqui, mas nenhuma situação em prol desse agente foi tomada. Foi mais de Carlos Silva, eu quero agradecer a todos vocês por esse momento. Valeu!